Maria Que passava sua roupa pra você ir trabalhar Maria não ligava pra fofoca Esperava sua volta sempre pronta pra te amar Maria é sentimento verdadeiro Nunca quis o seu dinheiro Sempre foi de trabalhar Agora perdeu Agora perdeu Agora perdeu Agora perdeu Aí Bessa, me conta aí o que aconteceu com esse vacilão aí Dá o papo, fala pra mim, vá Já tem outro balançando a sua nega Já tem outro vendo filme no sofá Já tem outro abrindo a sua geladeira Já tem outro ocupando o seu lugar Só quis dar a dor Só quis dar a dor Só quis dar a dor Maria delicada, feito rosa, só queria amor Agora perdeu 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 Maria era quem fazia tudo Dava até voltar no mundo pra poder te agradar Maria de segunda a sexta-feira Que passava sua roupa pra você ir trabalhar Maria não ligava pra fofoca Esperava sua volta sempre pronta pra te amar Maria é sentimento verdadeiro Nunca quis o seu dinheiro Sempre foi de trabalhar Agora perdeu 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 Já tem outro balançando a sua nega Já tem outro vendo filme no sofá Já tem outro abrindo a sua geladeira Já tem outro ocupando o seu lugar Só quis dar a dor Só quis dar a dor Só quis dar a dor Maria delicada Feito rosa Só queria amor Agora perdeu Agora perdeu Agora perdeu Agora perdeu Como nessa, bom gosto Vem, tá vindo aí Tá chorando porque quer Não deu valor a sua mulher Perdeu Perdeu, meu parceiro afilandor Perdeu 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 O que é isso? 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 O que é isso?